Todo baile tem Cadê o aniversariante aí do baile aí? Cadê o aniversariante do baile? Chegou a hora de verdade, parabéns Do nosso jeito Para tudo no baile, porque eu vim do caretário Para tudo no baile, porque eu vim do caretário Já não sabendo que é o seu aniversário Já não sabendo que é o seu aniversário Parabéns, garoto Parabéns, garoto Minha querida esposa Hoje é um dia muito especial para mim Pois é o seu aniversário Eu quero agradecer a Deus por ter colocado você em minha vida E por me dar a oportunidade de compartilhar cada dia o seu lar Eu sou um consortudo em ter você como minha companheira Minha melhor amiga E meu grande amor Eu quero lhe desejar tudo de melhor nesta nova vida Que você seja abençoada com saúde, amor, felicidade e realizações Eu quero que você saiba que eu estarei sempre aqui Para apoiá-la, para amá-la e para fazê-la sorrir Quero que saiba também que sou grato por cada momento que passamos juntos E por todas as memórias que criamos Eu prometo amá-la cada vez mais Eu estou ansioso para passar mais um ano ao seu lado Tenha um lindo dia Minha má esposa Te amo hoje, amanhã e sempre Feliz aniversário Boa noite Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri